Como acorda cedo, passos lentos a seguir Tudo com o segredo que o caduco quer ouvir Aquela estupação não encontra em sua cidade Com a tua diversão já não é da sua idade Ei, acorde-me! Ei, acorde-me! Ei, acorde-me! Ei, acorde-me! Monta a sua grana pra escalado e brindar Cala tanto em chamas ou romper o nevaçar Diz a seu irmão, boa pesca pra você Vivo e ferrujado, mas não cansa de dizer Eu sou fera Eu sou fera, bicho Eu sou fera Eu sou fera mesmo Já cansado de sonhar Abra os olhos pra chorar Quando cansa de chorar Veja os olhos pra sonhar E aí E aí Já cansado de sonhar Abre os olhos pra chorar O mundo cansa de chorar Fecha os olhos pra sonhar Eu encalejado de estar só sempre a sonhar Já não senti medo, pouco penso em fracassar Depois das tristezas sempre vem a solução É o amor que se acerta, me pergunta por que não Por que não é? 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 Obrigado.